Ai, ai, hoje foi um dia longo, ainda bem que eu tô chegando em casa agora. Ué, Sam? Oi, o que você tá fazendo aqui? E aí, LG, eu vim falar com você. Você pode ter um papinho comigo aqui? Sim, eu tô ansiosa, tudo bem? Ah, sendo bem sincera, não tá muito bem não, LG. O que acontece é que eu tô gravando muito vídeo da hora, só que, cara, não tem efeito pra colocar, sabe? Você tem alguma ideia, alguma coisa assim? Você quer um jeito de colocar efeitos mais legais no seu vídeo? Exato. Sam, eu tenho a ideia perfeita. Qual? O Filme Stock. E, bom, estamos aqui no Filme Stock. Mano, é muito bom, vocês não têm noção. É como eu disse aqui, devida a sua história. Aqui você vai ter efeitos de vídeo, de áudio e muito mais sem direitos autorais. Ó, como você pode ver, ele tem textos, tem umas coisinhas animadas, ó. Tem umas logos animadas, tem uns emoji da hora. Eu amo você, porque eu tenho emoji. Tem contagem regressiva, tem áudio, tem um pack de piquenique. Enfim, vamos pegar um efeito aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tem um legal, esse aqui da praia. Eu tenho uma ideia pra ele. Então, vamos baixar ele aqui. Aqui, ó, já está carregando e já está baixando pra mim. Ó, por exemplo, eu peguei esse vídeo aqui que eu tenho da Sam, que ela só andava por aqui. E de forma bem simples, eu coloquei um montão de risquinhos bonitos animados pra dar mais vida pro vídeo. E coloquei um emoji, porque emojis são desengraçados. Olha só. Mas, obviamente, eu fiz aqui com o plano de deixar engraçado. Dá pra você fazer alguma coisa surreal e incrível. É um dos jeitos que eu uso pra dar mais vida pros meus vídeos e deixar eles ainda mais legais. E uma dica pra vocês também, dá pra vocês colocar filtro no vídeo. Exemplo, você pode vir em efeitos, downloads e receber esse cool de filme aqui. Obviamente, você dá uma reguladinha nele, mas olha só a cara que passa. Mano, o bagulho é bom. Então, vai lá que vale a pena. Caraca, como que eu não conheci isso antes, velho? Muito obrigado pela dica. Eu já vou usar aqui, sério, ou só tem efeito top lá, viu? Não, pode ficar tranquila que o bagulho é bom e tem coisa grátis. Então, se tu quiser, filme, estoque, link na descrição, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, isso aí vale pra vocês também. Passa lá, galera. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TripCrap. Nossa linda e abada série de Minecraft Survivor e nossos amigos lindos, maravilhosos, seriosos do nosso YouTube Brasil. No número de hoje, minha gente linda, nós tá dripado, ó, ó. E bom, pra você que não tá ligado aqui no DripCraft, é uma nova série de Minecraft com mais de 250 mods com vários youtubers daora. Por exemplo, no momento atual tem a Cherry, o Bruninho, o Delete e a Sam Line. Muito daora, né? E bom, pra quem não viu o primeiro episódio, é muito importante que você se inscreva no canal e olhe aí na descrição, porque é nesse lugar que vai ter a playlist completa pra você ver todos os episódios da série e entender tudo, fechou? Mas bom, no último episódio, a gente conseguiu alguns itens legais, interessantes aqui nessa dungeon, deu uma exploradinha, fez nossas coisas básicas. E agora, eu apertei J pra abrir o mapa e eu tô aqui, bem longe. E esse foi todo o caminho que eu percorri. Se eu voltar pra cá, você vai ver que tem a Cherry, o Delete e a entrada do bioma rosa, que tem uma casa, o bioma roxo e o bioma rosa. Eu quero fazer uma casa por aqui, eu acho. Ou por aqui, ou por aqui. Não sei, eu gosto desse bioma, eu quero morar perto dele. Eu vou dar uma olhada ainda. Porém, a gente tem que voltar pra lá, pra começo de conversa. Mas, tá de noite. Então, vamos esperar ficar de dia. E bom, liberdade cantou e agora tá de dia. Então, vamos pro lugar da hora lá. Tá 1.200 blocos daqui, meu Deus, tá longe. Será que a gente acha alguma coisa legal até lá? Se bem que eu tenho esse item aqui, que toda vez que eu aperto com o direito nele, eu ganho poções. Velocidade, força, invisibilidade. Ah, vamos tomar invisibilidade, por que não? Ah, mas a minha armadura continua. É, eu queria ter tido a sorte de achar o item que me dá velocidade, porém, eu não consegui achar ele. Ah, e agora que eu tô pensando aqui, a gente passou por esse local ontem, a gente tinha uma cama aqui, a gente acabou que a gente nem pegou ela, né? Vamos pegar a caminha, porque aí quando a gente precisar, a gente pode dormir, ó. Tem até a nossa crafting table aqui, que nós quase morreu na hora. Então, vou tomar cuidado onde eu piso, que da última vez que eu pisei aqui, eu fiquei com veneno. Oh, o que é isso? Friendly Sporelling. Que fofo. Bom, já que ele é amigável, eu não vou atacar ele, não. Opa, e tem mais áreas da dungeon que a gente não havia visto. Vamos ali pegar aquele bão. Uh, espada de redstone. Quando eu bato com ela, dá fome e mine e fadiga. Será que em mim ou é outra pessoa? E quando eu clico com o direito, dá velocidade. Então, eu quero testar. Boa. Ah, e na teoria, se eu usar esse item aqui, ele dá regeneração, né? Dá, isso é legal. Uh, dá speed mesmo. Só que ela tem um delayzinho pra usar de novo. E, ó, alguém passou por aqui. Será que a pessoa largou esses itens ou morreu? Ó, tá sendo bolha daqui. Então, eu vou dar uma andadinha e quando achar alguma coisa eu mostro pra vocês, fechou? Beleza, gente. Tamo chegando aqui já na área. Tô animado. E pelo que eu vi aqui, ó, a Sun e o Delete tá aqui. Nossa, mano, vai ser legal porque, tipo, a gente encontrou a Sun agora há pouco no primeiro episódio. E vai dar pra ver, tipo, o quanto eu e ela já mudou, né? Vai ser uma coisa bem interessante, né? Na teoria, pra ela tá por aqui, né? O que é aquilo azul? Ó, alguém pegou uma areazinha ali já. Opa, tem a Sun ali. Ih, olha. Bom dia, LG. É tua essa casa? Bom dia. Graças pra Deus, não. Ele falou que dava pra entrar na casa, né? Como dá de abrir a... Tem entrada ali? Achei, achei, achei a porta. Bora roubar? Não, não. Não dá de roubar. Nem tem o que roubar aqui. Porque ninguém tem quase nada. Nem que quiser. Aliás, eu tenho uma coisa diferenciada e eu não tenho sem ninguém. Tem como você ficar parada? Ah, não. O que você vai fazer? Eu não sei, eu não sei. O que é isso? Para ali. Deu dano, deu dano? Deu mó dano. Para com isso. Sério? Sério, deixa eu testar você. Não. Tá, ó, ó, ó. LG, a gente vai te mostrar aqui. É, que isso? Pera, calma, calma, calma. Vou mostrar. Olha, tá vendo essa armadura aqui? Sei, sei, sei. A armadura de Wither. E eu também tenho uma aqui, azulzinha, pra você. E eu também tenho essa que você tá usando, só que vermelha. Quer comprar algum desses itens? Ah, você tá tentando fazer trade comigo já? Bom, eu tenho uma espada dupla. O que é isso? Que te dá lentidão e você pode bater com os dois lados, como você pode ver. Eu não tenho o que comer. Me dá uma coisa de comer, por favor. Opa! Opa, eu vou... Bom dia. Ó, Sam, você tá com pouca vida? Eu tô com pouca... LG. Nossa, você acabou de regenerar. Ó, ó. Que que é isso, gente? Que que é isso aí, velho? O que que tem roubado? Ô, Deletinho, tamo fazendo trocas aqui, ó. Quer comprar? Quer comprar? Eu tô com um zitzinho bolado ali na minha base também. Vocês não querem dar uma passada lá pra me dar uma barrigada? Não, eu quero não. Eu quero não. Quero ficar pobre, não. Dá pra ver, dá pra ver. Ó, gente, tem como vocês vim aqui a perto? Só posso dar um tapinho em você, Delet? Não, não. Dá no Delet. Não vai matar. Vem cá. Vem cá. Dá pra mim. Dá pra mim. Que que faz? Isso. Ah, então funciona com player. Queria saber se funcionava em player. Vamos saber. Ô, cheguei na minha comida de residência, gente. Ele tá com o zitzinho roubado. Ô, Deletinho, eu tava vendo que você tava com umas coisas muito doidas lá, viu? Chega aí, chega aí, gente. Eu moro logo ali, ó. Vem cá. Tá bom, tá bom. Caraca, olha o que que o menino já tem ali, gente. Então, eu peguei um monte... Já tem folhado, Tinkers, louco? Eu peguei um monte de item desse modo de dungeon, só que eu não testei, tá ligado? Vamos dar uma testinha aí. Que soltante pau que você tem? Caraca. Ó, Deletinho, tá com bastante item já. Calma aí, que eu tenho umas espadas boladas aqui. Como que tá essa espada aqui? Que isso, mano? Ó, ela tira uma vida boa. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí que agora eu tenho que mostrar também os meus aqui, né, gente? O que que vocês têm? O que é isso aí? Por que todo mundo testa em mim? Eu também. Ô, Delet, pera aí, pera aí. Me dá um tapa com essa espada aí. Cara, tem um toto de proteção aqui, deixa eu ver aí. Ah, eu tenho esse aí também, mas eu não sei, eu não vi pra que serve, não. Ah, eu tenho essa capinha aí, é muito doido também. Ela é boa, hein? E, ô, e vocês têm chapéu? Vocês têm chapéu bom aí pra trocar? Estou querendo trocar chapéu. Eu tô com chapéu agora aqui, ó. Esse daqui tá fazendo chapéu, você não sabia? Olha esse que eu tenho. Ó, minhas daguinhas, ó, minhas daguinhas aqui, ó. Ô, louco, isso dá... Olha essa daguinhas aqui também. Olha, ó, esse bagulho cê é roubado, viu, LG? Negócio é bom, né? Ô, Delet, quer ver o meu beacon do guardia? Ah, eu tenho isso aí também, mostra, vai. Nossa, que boa! Agora você vai ver. Eu sabia, que isso, que isso. Agora você vai ver. Tem uma colmeia aí na tua mão? Ô, Sam, ó. Olha esse item, que legal. LG, eu quero isso, pelo amor de Deus. Agora, ó, vem cá, Dress. Peraí, peraí, cês tão tudo roubado, véi. Ó, ó, Sam, Sam, cê quer um desses daqui, que faz os bichos explodir? Ó, minhas abelhas, quer essa abelha aí. Vai, minhas, vai, menha. Vai matar o meu saberão. Ô, tira... Meu Deus, sai o que é nosso. Ela solta veneno. A Bêna veio com chapéu. A Bêna veio com chapéu. Mata ela, mata ela, vai. Cara, que da hora, véi. Agora que eu tô testando essas armadurinhas aqui, minha. Olha, conseguiu chapéuzinho de slime. Ô, como que faz pra colocar o chapéu? Que eu tô sem chapéu, véi. H? Meu Deus, eu tô com um monte de chapéu aqui, véi. É, do sério? Ô, Sam, você tem que ter esse item aqui que faz os bichos explodir quando bate, é? É, é. O que você tem pra oferecer aí? Dinheiro, item bom, qual que é? Ó, eu tenho essa capa, que é a mesma que você tem. Boa noite, senhora. Eu também tenho esse negócio aqui. Ah, não. Esse eu coloco, né? Eu sou... Ô, Bionette, fica pra você também. Se você quiser comprar algum desses itens, ó. Eu tenho esse negócio aqui. Eu tenho uma capa de visibilidade. Tenho também, já. Ah, ah, que mais, que mais, que mais? Eu tenho esse tipo, esse tridente. Eu também tenho essa capa aqui, ó. Deixa eu ver aquela foice ali que você tinha mostrado. Deixa eu ver aquela foice. Dropa aqui. Não, a foice, a foice. Pega aí, pega aí. Não, a foice, a foice. Essa? Eu tenho aquela foice. Ah, essa aí, essa aí. Eu não mostrei pra vocês verem. Item, olha o meu melhor item. Ah, não, esse não, Delete. Esse não, não testa em mim, não. Eu aceito a troca. Eu aceito a troca. Aceita? Tá fraquinho, Delete. Você terá que me pagar para conseguir o meu... Mano, eu tô numa vila, velho. Meu Deus, Delete. Matou a coitada. Eu não vi que você tava com pouca vida. Vai, bate aí, então. Bate aí, então, vai. Nem perdi vida. Nem perdi. Olha, Gê, preciso falar um negócio sério com você, velho. Não, fala aí, fala aí. Olha onde vai morar. Ah, menino. Em breve eu te conto. Eu vou olhar o local agora. Ah, mano, anda logo aí, velho. Porque eu tô fazendo aquelas boxes lá do mecanismo pra encaixotar todos os meus baúes e pra ir logo. Não, pode ficar tranquilo que nós já vai... Mas por que tu tem tanto baú? Tu não encheu tudo, né? Meu Deus. Não, eu enchi bastante coisa até, mãe. Tá, ô, 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 Sam. Achei seu túmulo aqui, ó. Descanse em paz, Sam. Nossa, eu com medo ele vim pra mim. Você me arrulou, velho. Quê? É que você quebrou, achei que você vim pra mim. Não, não, não. Não, ó, mas... Eu acho que é outra coisa ruim. Ah, que da hora. Saca só, esse item aqui funciona assim. Quando você clica com o direito, os seus próximos três ataques que você fizer, tipo, com espada, essas coisas, vai fazer o seu inimigo explodir. Nossa, isso é muito roubado. E, ó, eu vou mostrar o que eu tenho. Eu te dropei aquele item lá, né? Não, mas você me dropeu esse daqui, né? Eu quero esse daqui, eu gostei dele. Isso daí? O que você faz com ele, LG? Ele é uma foice que... Quando bate no inimigo, ó, você vai ver, ó, você fica com um pouquinho de fraqueza, pelo que eu entendi. É isso ou não? É, aham, eu fico com fraqueza. Muito doido. E olha só, eu também tenho isso aqui, viu? Se você quiser negociar... Para de tentar me pôr essa armadura colorida. Eu não quero essa armadura colorida. Para, LG, você tem que comprar mesmo. Ó, é esse aqui, pega uma olhada. Pô, aceito, aceito, então. Pô, aceito. Ô, esse chapéu, você é muito doido. É o doido, né? Eu também posso trocar chapéu. Só que vai ser trocas futuras, LG. O que eu queria trocar com você, eu já consegui, já consegui vender pra você. Ó, essa flecha aqui, ó, meu chapéu. Ô, ela é muito da hora, LG. É legal, né, fofinha. Você não quer fazer uma troca pra mim depois, não? Ó, então assim, eu pego um chapéu, você pega um chapéu, sempre que tiver chapéu repetido, a gente vai trocando. Pode ser, pode ser. Fechado, então? Fechado, fechado. Agora eu vou ir embora, que eu tenho que arrumar um local pra fazer minha base. Adiós. Vai lá, vai lá. Ih, se achar um lugar bonito, mandou mensagem pra mim. Ó, eu sei que pra cá tem um lugar da hora. Pra lá? Então pra lá mesmo que eu irei. Certeza mesmo, LGJ? Cinco. Tá bom, isso é uma confirmação? Não sei, tchau. Legal demais falar com o povo. Agora, galera, estamos a 120 blocos do lugar da hora. Ó, aqui tem uma casinha de alguém. De quem que é? Vamos ver. Base do Foquinha, o Foca. Ali tem uma casa. Se não me engano, essa casa é gerada naturalmente pelo mapa. Mas será que alguém pegou ela? Vamos dar uma olhada. Carlinho, o Carlinho pegou essa casa. E aqui nada mais, nada menos do que a entrada do bioma rosa. Mano, esse bioma é simplesmente lindo e fofo. Eu tava cogitando fazer a nossa casa aqui e tudo mais, porque é um local que eu me sinto bem, sabe? É um local bonito. Ô, louco, esse lago aqui é da hora. Ih, tem itens ali. De quem que é? Ih, tem coisas aqui também. Casa do Nonô. Tá, o Nonô sempre faz casa na caverna, normal. E aquela ali é de quem? Xeoren. Vamos ver mais pra cá como que tá a área. Aqui é da hora. Aqui é da hora. Ó, como vocês podem ver aqui no mapa, essa área é tipo uma ilha, uma costa de ilha. E tem uma área boa. Dá pra morar também aqui, ó. Nessa ponta aqui pra ir pra lá. Peraí, vamos ver. Pra cá. Pô, a pior é que é uma área bem legal mesmo. Eu gostei, acho que vai ser por aqui. É, me decidi. Eu vou pegar essa área aqui pra gente. Provavelmente eu vou fazer minha casa mais ou menos aqui assim. O que vocês tão fazendo aí, gente? Tirou vida. Dá comida aí, não tem comida. Dá comida aí, alguém? E aí? Vão? Ai, ó, a Puk tá lançando raio. Sai daqui. Ô, parou, parou. Parada é o seguinte, eu vim aqui pra vocês me mostrar. Vocês quebraram minha armadura. Parabéns pra vocês. Obrigado. Eu tava querendo deixar ela com um de dra... Nossa, velho, era a armadura mó boa. Bando de vacilão. Tá vendo? Você tá aqui. Que isso? Caramba. Foi pra testar, foi pra testar. Ô, apresentar aí, velho. Acabei de chegar aqui. Eu também acabei de chegar. Como assim apresentar? Não, 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 faz o seguinte. Vem vocês dois pro Macau que eu vou falar tudo pra vocês. Pode ficar tranquilo. Gente, seguinte, o que vocês acham da gente fazer aquela vilinha comunitária maneira da irmandade? Sei não, eu não gosto muito de vocês não, velho. Não sei, velho. Vai rolar aquela comunidade nos baús também? Não, 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 não. Eu tenho dinheirinho pra isso. Acho que aí que tá a graça do bagulho, né? Ah, não, eu quero um negócio. Calma aí. Ele puxou a espada como se desse medo. Eu acho que as coisas mais incríveis do mundo. Mano, o cara foi impressão minha. Ele tacou um prato de micro-ondas ali. Ele tacou o prato. E eu tenho esse prato também, tá? Calma, eu tenho ele também. Gente, para de mostrar o prato. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, vocês estão falando em base comunitária aí. Mas eu já estava com a minha casa pré-setada ali, ó. No caso, eu já separei o meu lugarzinho. Não tem problema. Cara, primeiramente, primeiramente. Posso pegar uma batatinha ali? Tomou na necessidade. Não, acho que não dá. Não, vem cá, calma. Cheguei, cheguei. Eu, literalmente, não tenho o que comer. Pô, eu posso morar em cima da puta, ligado? Não, não. Ô, Bruninha, eu deixo você morar em cima. Você tem que pagar aluguel daí. Eu não. Você está morando embaixo? Você vai ficar. Você posta uma casa ali em cima, eu pago aluguel. Tá. Mano, eu quero usar uma pantufa de gatinho. Amigos, faz o seguinte. Todo mundo aperta a J aí, vocês vão ver o mapa, né? Ó, a gente está exatamente na entrada do bioma rosa, que é um bioma bem bonito. O que vocês acham de a gente, tipo, pegar em volta desse rio todo que a gente está na frente para morar? Eu acho que é uma área boa. Eu acho que é uma área boa, ó. Só que se vocês analisarem ali, onde tem aquele telhadinho marrom, é a base do Carlinho, velho. Ah, ele mora com a gente também. Se a gente fosse morar para cá, está vendo aquela árvore rosa ali separada? Eu gostaria de fazer minha casa ali, minha base inicial. E vocês? Mano, eu acho que vocês podem se abrigar aí onde vocês quiserem, velho. Mas não desse lado aqui. Você vai morar aqui? Ah, eu vou morar aqui. Vizinho, isso é bom. É, ué. Ó, falando em vizinho, chegou mais um. Olha, galera, como vocês estão? E aí, Abril Lincoln, como você está? Meu Deus, velho. O que você estava planejando aí? Ele está decidindo aqui bases, velho. Aperta a J aí, Delete. Quando você apertar o J, você vai ver que tem um lago. A gente está pensando em pegar tudo a volta desse lago todo. Eu preciso fazer uma casa roped aqui. Aqui é a casa da puro, velho. Sempre liga, 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 liga. Vem, vem. Eu estou com pouca armadura, eu estou com pouca armadura. Sai, sai, sai. Pouca armadura, o cara está de fudima. Olha que pilandra, vai. Não tanca não, velho. Não, o sapato não é de fudima não, e o chapéu não, cara. Ah, tá, estou sabendo então. Tá, ó. Ó, ai. Ah, não, não. Volta aqui. Nossa, que louca. É isso aí. Vem, então. Que é isso, mano? Para de brigar, para de brigar. Para de brigar os dois. Eu vou lá pegar meu raio, você vai ver aí. Bruninho, pega o raio. Vamos ameaçar eles para eles pararem de brigar e fazerem coisa certa. Eu pego o negócio de me dar defesa. Calma aí, calma aí. Ô, LG, calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Ó, calma aí que eu estou com pouca vida, mano. Pega o raio laser aí. Deixa eu ver se eu consigo defender com o escudo. Tá bom, peraí. É verdade, velho. Bem pouquinho, bem pouquinho, vai. Pera. Não, não, não defende. Caraca, aqui tem OP, mano. Não, mas peraí, ele tem muita durabilidade? Um pack. Ó, pô, se quiser, eu tenho dois de saia, hein. Se quiser, não é, faz um rola depois, hein. Os caras são ligeiros demais. Não, mas gente, calma, calma. Depois a gente brinca de feira. Vamos decidir a base. Então, para você instalar o que é essa área. Ó, Adelaide, aperta a J e vem em volta desse lago aqui. Em volta desse lago? É, desse lago todo aqui, ó. Tipo, até aquela ilha roxa ali de cima. Até aqui embaixo, toda essa volta. Não está carregado o mapa. Deixa eu carregar um pouquinho aqui, peraí. Carrega um pouquinho. Mano, aqui está bonito, vai. Não, calma lá. Não, 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 não. Você tem que mandar um pouquinho mais para lá, mano. Vai, mano, não. Vem para aqui, ó. O meu jardim, não. É, se for desmatar, pelo menos você planta. Não deixa o bagulho nisso, né. Não, eu quero outra poça. Eu quero tirar essa árvore aqui e fazer uma casinha aqui. Não vou tirar o resto. Ah, então eu permito. Ah, eu acho da hora, eu acho da hora. Eu permito. Eu não vou ficar muito longe, mano. Eu vou fazer a minha casa ali, então. Vê se está bom para vocês, ó. Esse concorvado aqui, ó. Concorvado? Cara, aí é exatamente onde é a minha. É sério? É, eu plantei essa árvore aqui para demarcar até. Tá, deixa eu ver então. Ali é a casa do carninho que ele se apossou, né. É. Ou, você não pensa em pegar por aqui, ó, o Daletinho? Aqui, ó. Na frente ali, ó, mano. É, eu acho que eu vou fazer ali, ó. É, eu vou fazer aqui mesmo. Gostei. Vai ser aqui, ó. Longe não, velho. Tá. Não, é pertinho. Sabe por quê, Bruninho? Basicamente, a gente fez o seu quadrado aqui, ó. O legal é que todo mundo vai se ver, né. Todo mundo vai poder dar bom dia. Oh, e sabe um ponto interessante? A gente estamos em quatro pessoas. Mas a irmandade não é só quatro, né. Então, vai ter mais casas ainda. Farquharz e o Pedrux. Muito provavelmente o Pedrux. Vai fazer uma casinha bem pequenininha. Pô, agora que eu vi, a gente vai fazer uma casa de uma ravina, de uma caverna. Tem uma ravina aqui? Tem uma cavernona aqui, ó, para explorar. Não, é verdade, velho. Pô, mas deixa eu mostrar para vocês. Vem cá, chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Você está falando em caverna, mas é a minha casa aqui, ó, mano. Nossa, o cara já tem a casa pronta, velho. Meu Deus do céu, mano. Só os scromba a casa dele aqui, ó. Pronto, então fechou, rapaziada. Bora todo mundo morar meio perto aqui. Vamos convidar o resto do pessoal para vir morar mais para cá também, mano. Para, tipo, todo mundo ficar meio ao redor aqui. É até bom para os... É bom para os negócios, vocês sabem, né. É verdade. Vou falar negócio da puta, depois quer fazer um rolox aí. Vamos aproveitar que está tudo vocês aqui. Eu tenho um item extremamente raro que eu estou vendendo, ó. Eu tenho item raro também, ó. Não, isso aí não. Calma lá, ó. O item raro que eu estou aceitando em troca desse crossnackler é cinquentinha. Alguém que está afim aí? Cinquentinha. Cara, eu tenho um colarzinho racionais aí, ó, galera. Uma nota de 10 mil por uma nota de 50 de vocês? Eu estou sem dinheiro aqui. Eu deixei o dinheiro em casa. Eu vou deixar para a próxima aí, Apu. Vou deixar para a próxima? Mano, é o colarzinho racionais, Delet. Você não vai querer... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tira essa capa aí do lobo. Toda série tu usa esse bagulho, Delet. Toda série tu usa. Acho que você vai comprar, hein. Não, 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 não. Eu vim aqui para vender, não para comprar. Não, não quero comprar nada, não. Bruninho, você é o cara que gosta. Eu sei que você quer esse item. Você sabe o quão bom ele é, Bruninho. É um ótimo investimento. Mas a pegada é dinheiro, mano. Você não quer fazer escambo? Ah, você tem o DPL também. Você é o cara que vai explorar tanto quanto eu, mano. Tenho certeza que esse item vai ser muito útil, mano. Vocês sabem que esse item é aquele da imunidade, né, galera? Isso. Tipo, imensibilidade por um tempo. Cara, em breve a gente conversa. Eu tenho umas coisas interessantes também, mas vou deixar você curioso por agora. Tá, eu vou atrás de resolver a minha base, aí depois quando eu estiver com tudo pronto para os negócios, eu chamo você aí. Beleza. Então, a gente vai começar já a se mudar agora, então? Vai de touca. Ah, eu já estou morando aqui, filho. Aqui, ó. Ah, beleza. Você já está comigo, mano. Bom, onde todo mundo vai morar, você já sabe. Agora só, cada um faz a sua parte e espalhem a notícia para os nossos outros amigos. Olha, eu gostei de onde eu vou morar, porque eu vou conseguir fazer um portinho. Vai ficar bonito. Não, velho. É o porto número 4. Oh, fazer Veneza ali. Fazer Veneza, um porto. Vai ficar bonito o portinho ali. E bom, falando com os meninos, bem legal. Eu tenho alguma coisa para resolver com o Apu em breve, então só para iniciar bem as coisas, eu vou botar uma Waston aqui, galera, para demarcar a minha área mesmo. Então, o nome dela vai ser JPVP, né? Vou botar uma crafting table aqui e fazer um balzinho. E bom, por mais que eu queira, a maioria das coisas que eu tenho aqui ainda não são coisas que vale a pena guardar. Então, a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou fazer de boas. Ah, e eu ainda não comentei com vocês, né? No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer uma coisa especial. A gente vai fazer uma poção que deixa a gente ver através da parede. Basicamente, a gente vai ter um X-Ray, só que para diamantes, ou para qualquer minério do jogo. Mas eu vou fazer para diamante específico, por causa que para a evolução do modpack, eu vou precisar de muito diamante e muitas coisas que levam isso mesmo. Então, o nosso primeiro passo é dar uma olhada como que faz essa poção. O nome da poção é Diamond Sai. Acho que é sinal de diamante, eu não sei muito bem atrás das palavras. E dura 5 minutos. Para fazer ela, eu preciso de pegar uma garrafa d'água, botar um pozinho de Blaze de boas, e depois colocar o calcinate de Diamond Powder. Que para fazer ele, eu preciso pegar um Diamond Powder e esquentar. Que para fazer ele, agora entra a parte interessante. Eu preciso de um diamante. Eu tenho um diamante. Um Mortar, que eu preciso de 4 tijolos e uma pedra lisa, também é fácil. E um Pesto, que para fazer o Pesto, eu preciso de mais de um diamante e 2 quartzos. Então, na real, eu já tenho tudo o que precisa. A única coisa que eu não tenho ainda é a Brewing Stand. E para fazer ela, eu preciso de uma vara de Blaze. Eu não tenho certeza se eu tenho uma ou não. É, pelo que eu estou olhando aqui, eu não tenho. Então, mano, o Lajota vai para o Nether. Vai ser interessante isso. Na real, eu tenho que falar uma coisa com o Apu. Deixa eu perguntar se ele quer ir comigo já. Ah, e eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o primeiro episódio. Então, ainda não saiu nenhum vídeo para vocês. Então, eu preciso muito saber se vocês estão gostando ou não da série para eu ver se eu posto 2 vídeos por dia, se eu coloco webcão ou não. Só que como eu pedido, eu não sei, eu não sei. Mas, quando eu souber, vocês vão ter uma resposta com a minha cara ou não. E 2 vídeos por dia ou não. Então, em breve, nós descobre, tá bom? Enfim, vamos falar com o Mano Poo lá. Então, bora na casa do Mano Poo. Olha ali, vamos ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apu. LG, eu tenho. Fala um efeito do Minecraft. Rápido. Fala um efeito do Minecraft. Efeito do Minecraft é super pulo. Super pulo? Eu vou chutar levitação. Veio força e invisibilidade, Ramo. Ué, que isso? Toda vez que clica, ele dá 2 poções aleatórias. Mas a gente teve azar, pelo jeito. Meu Deus, deu uma poção de 10 segundos, LG. É, só o... E aí, funcionou? Mais ou menos. Seu colar tá aparecendo. Você não tá me vendo, né, LG? Agora eu tô. Mas e aí, o que você fala, mano? O que você fala? Vamos falar que eu acho que eu tenho uma roupa igual a sua aí, velho. Você tá usando esse chapéuzinho fofo, né? Eu também. Então. Ó, galera, pra quem não tá ligado, quando eu e o Apu jogava com a Mano Craft Dance, a gente usava essas roupinhas fofas juntos. Bora ficar usando esse chapéuzinho, pô? Mano, é muito da hora, né? Ô, eu tenho um diferente, vem cá, chega aqui. Qual que é? Eu queria ter um... Caso a gente não queira ficar igualzinho, LG, caso a gente não queira ficar igualzinho, eu tenho esse aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver. Aí, ó. Esse é engraçado também. Vamos tentar arrumar todas as variações? Bora, bora, pô. Mano, muito da hora, velho. Eu tenho algumas paradas aqui, mas nada muito interessante não, LG. Como é que tá as suas exploraciones aí? Cara, eu só explorei uma dungeon até agora. Daí eu tenho algumas coisas, mas, tipo, não é aquelas coisas. Eu tenho um item que é engraçado, ó. Saca só. Clica com o direito e depois me dá um tapa com a mão, que seja. Power Shaker. Ah, caraca, isso aqui dá dano, velho. Isso dá um buff de poderzão, não dá não? É, é três hit que tu der vai ser explosivo os três. Cara, que da hora. Olha a espada que eu tenho. Meu Deus. O que ela faz? Só é grande e deve dar muito dano, velho. Vai, 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 vai. Cara, ela tirou um coração meu, significa que normalmente eu acho que espala mata. Uai, Mike, que isso aí que você usou, então? Essa Ghost Cloak, ela te dá uma resistência, tipo, gigantesca. Usei, usei. Fica no direito. Ghost Cloak. Só que é rapidinho. Nossa, a da resistência é quatro, velho. Então, cara, quando eu percebo que o ruim deu ruim, eu uso ela. Mano, que da hora, velho. Ô, LG, mas eu tô sabendo que você tá com a mesma missão que eu, velho. Você tem que ir pro Nether, né? É, necessito de Blaze Rod, Manito. É, Manito, eu também preciso de Blaze Rod. Então me diga, o que você acha da gente ir junto nessa exploração e dar aquela boa, velho, a dividida no looting? Cara, perfeito. Só bora, só que tem um probleminha. Diga. Tem um Ender chest? É Ender chest, não. Cara, eu tô pensando, onde eu deixo meu dinheiro na hora de ir? Cara, ó, eu deixei a minha mochila aqui dentro. Eu fiz uma nova vaziozona e vou ir com ela, cara. Não vou arriscar perder meu dinheiro, não, mano. Mano, sabe o que eu vou fazer, Apu? Hã? Vou fazer um baúzinho aqui na tua casa mesmo. Vou cavar dois pra baixo aqui. Vou botar a minha grana e vou tampar. Tu quer guardar alguma coisa, já fala. Não, não, eu tô legal. Ô, como é que você tá de comida aí, LG? Cara, eu tenho 28 batatas. Vou contar na mão aí, ó. Fiz a boa pra você. Onde você acha que a gente pode montar o portal do Nether, velho? Diz aí. Mano, tem que ser numa área boa que não vai fazer barulho irritante e não vai ficar nascendo mobs. O que tu acha de fazer, tipo, pra lá? Perto da casa do Bruninho? É. Só pra ele ficar bravo com a gente. Ô, mano, eu fiz um portal na minha base. Vou quebrar. Vai ser meio assim. Tu tem o Flintstone? Três. Tenho, tenho tudo, tenho tudo. Então, fechou. Bora pro Nether. E aí, tá preparado? Sim. Vai, mano. Não tô tanto não, tô com um pouco de medo. Então, eu ia falar isso. Até agora eu não faço a menor ideia de como que é o Nether. E o Tex tava falando que tá chatinho, velho. Peraí, peraí, você tem bloco? Vamos levar um pouquinho de bloco? Deixa eu levar aqui. Então, tem aqui, ó. Terra. Tu tem terra? Pega a terra aqui, fi. Tem ali, ó. Ah, vou levar um packzinho de terra, então. Vai aqui, né? Boa. Vai aqui, né? Então, vambora? Vambora. Medo. Medo. Ô. Que isso? Que isso? Tô querendo uma música. Ah, que música, LG? Tá ouvindo alguma música? Não tô ouvindo mais, não, velho. Não, não tô, não, mano. Estou bem limpinho aqui. Menina, pô. Tem madeira aqui, LG. Mano, que isso? Olha ali. Vambuntão, óbvio. Olha o lavagante de chave. Olha o mafioso. Velho, olha que daero. O pigging. O pigging de máscara. Peraí, qual que era essa máscara aí? É um guard na pig. Não, eu não dropei. Boa, boa. Jogou muito. LG, é um coelho dourado ali, ó. Ah, não, mano. Ah, não. Quem que é, né? Quem que é o coelho dourado? Ó, apu. O que? Aqui tem um goblin trader. Aonde? Na minha fridge aqui. Ah, que tal o alô? Mano, esse bichinho é muito top, velho. Ele vende uns encantamentos diferenciados. Cara, ele troca umas coisas legais. Dá uma olhada aí. Ô, blaze. Ó, peraí. Nether wart é bom? Você vai comprar alguma coisa correta? Eu vou comprar dois Nether wart só pra que a gente precise em alguma ocasião. E, cara, não sei se você percebeu, mas quando você dá quatro no ancient debris, ele te dá cinco. Então ele te dá uma mais. Já que a gente vai fazer a mesma coisa, vamos começar pelo mais óbvio. Vamos pegar quartzo que a gente vai precisar, cara. Uh, verdade, velho. Boa, boa. Isso aqui é quartzo? Isso aqui é ferro, pô. Então, boa, boa. Eu acho que o quartzo, ô, LG, vem cá. Ele tá diferenciado, ó. Ele é essas plantinhas. Se liga. Ué? LG, eu acho que o quartzo é isso aqui, ó, mano. Cara, é com picareta quebra isso? Deixa eu ver. Tá, ele vai precisar de dois pra cada um no mínimo, pô. Vamos pegar mais dessas plantinhas, então, aí. Boa, boa. Ué, mas será que não tem o minério? É só isso aqui mesmo? Ah, então, eu estava pensando, porque se for assim, vai ficar meio difícil achar. Eu ia falar, velho. Antigamente, era um minério que tinha muito, né? Então, geralmente, veio de quartzo, era um montão, cara. Crimson Iron Ore. Nossa, tem uns minérios diferenciados, cara. Pô, isso aqui? Esse aí é do Reactor, né? Tu vai usar esse mod? Agora não, tô legal, velho. Vamos ali mais pra cima, ali parece que tem mais coisa. Ô, Apu. Oi? Aconteceu uma coisa engraçada aqui. O quê? Onde é que você tá? Naquela área que a gente achou aquele primeiro quarto. Tem uma árvore aqui no Nether. Ela tá pegando fogo. É a rambutana? Essa mesmo. Ué, isso aqui é uma frutinha? Quando você encontra, ela vai dano, cuidado. Mano, ela dá regeneration, LG. Ah, regeneração? É, meu, a regeneração... Ela dá um dano, mas ela dá regen dois, velho. Caraca, isso aqui é muito bom. Dá pra plantar mais dessa lá na vilinha. Então, eu vou pegar um monte disso aqui pra mim, cara. Pega, pega, pega. Eu acho que já vieram aqui, LG. Por quê? Ah, e não pegaram quartzo. E não pegaram quartzo? Eu acho que a gente poderia ir pra esse lado de cá, porque muito provavelmente não exploraram, né? Toma a área, toma a área. Bom, Apu, eu já peguei aqui os quatro quartzo que a gente vai precisar. Então, agora entra a parte de achar uma fortaleza pra pegar o Blaze, né? É isso mesmo, véi. Bom, parece que pelo menos o Nether, ele tá normal. Tirando um lavagante de Lula ali no meio. É, mas agora a gente vai lá atrás da vara de Blaze. Eu não quero mostrar muito do Nether ainda, por causa que o Nether não mudou tanto, na minha opinião. Então, não tem tanta coisa legal. Porém, vai ter umas coisas bem interessantes depois. Pode ficar tranquilo, que o NLJ faz os bagulho de qualidade. Então, se inscreveu um pouquinho da exploração, dá uma passada no canal do Pupu lá. E daqui a pouco a gente volta com a vara de Blaze, matando o bicho, fazendo os bagulho louco. Nossa, eu tô animado, eu tô muito feliz. Gente, vocês não acreditam? Tava ajudando o Apu aqui a explorar, e o coitado morreu. Eu fiz uma casinha aqui com o túmulo dele pra ele chegar. Mano, eu não acredito que eu morri pra desgraça de um Piglin. Não, num cogumelo. Um cogumelo, LG. Mata esse Magma Cream pra mim, por favor, aí. Se bem que eu tô sem a minha espadona agora, véi. Agora a gente vai explorar a Fortaleza, e o bicho é ele, Gê. Mata ele aí, mata ele aí. Mano, rapu, vem cá. Não, 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 vem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tem porta, vem pela porta. Tem uma casinha. A casinha aqui, ó, mano, a casinha do seu túmulo, rapu. Pode entrar, seja bem-vindo. Você sabe se tem lava embaixo? Pode quebrar, pode quebrar. Meus itens, LG. Você colocou no chão, rapu. Eu vou ter que equipar minha mochila, mano. Cadê ela? Bom demais. Tô ganhando itens, obrigado, obrigado. Relaxa, me devolve, me devolve. Algumas coisas. Vai algumas coisas, me devolve os meus itens, LG. Tá bom, vou devolver aqui, ó. Eu fiz a boa, velho, no caminho. No caminho, eu encontrei uma parada, velho. Eu acho que vai te interessar, mano. Você que é o cara que gosta aí de armas que aumentam o ataque speed? Dá uma olhada nesse item. Opa, o quê? Mais airspace, ele tá que speed. É um capacete, isso? Uhum, um capacete, velho. Uhum, é do bom? É do bom, pode te dar mais três hits? Tá, pode, vai. Calma aí. Ô, calma, pera, vai quebrando o peitoral, velho. Não, foi minha espada que quebrou, que faltava isso pra quebrar ela. Calma, o peitoral também vai quebrar. Ah, agora a gente pode voltar à exploração. Vem cá, aqui tem mais um item, ó. Mais? Peitoral aí, ó, dá uma olhada. Quase é que eu tenho, mas nunca usei. Mano, ele dá ataque speed. Eu tinha ele, não usava. Eu tenho vários, peraí. Mano, se eu pegar aquela luvinha que aumenta o ataque speed ainda mais, cara. É, eu vou virar um monstro. Chega, chega. Ó, o bom é que aqui pelo menos tem uma Nether Fortress que a gente precisava. Vai ser rapidinho pra conseguir a Vara de Blaze LG. É, eu queria ver contigo. Hum, posso falar. Só uma última coisa, ó. Eu peguei a tua Warp Stone, pelo menos a gente vai ter como voltar de boa, né? É, pelo menos isso, né? Pelo menos esse, meu rapazero. Tá, deixa eu só ver se eu tô com tudo. Ah, pô, vamos só sair daqui, por causa que o que te deu dano é que quando você pisa nesse bioma aqui tem umas coisinhas que te deixa infestado. Vê se toma muito dano automaticamente. Então, bora vazar daqui, filho. Bora vazar daqui. Boa, tô subindo uma torre aqui, mano. Subindo pela torre. Tá, eu tô aqui do lado da torre da Fortaleza. Ah, pô, por acaso você fez mais picareta? Então, fiz. Me dá uma aí, não tenho. Pera aí, calma lá, deixa eu ver se tá seguro. Boa, tá seguro, ó. Deixa eu dropar pra você aí. Boa, a conquistinha da boa. Tá, a gente quer basicamente Blaze, né? Exatamente, mano. A gente quer Blaze, Blaze. Tá, ó, pô, não sei se você lembra. Caraca, que bioma muito doido, véi. É, que é do Rock. Ó, pô. Tem de azul. Oi. Atenção, o Blaze ataca três bolas de fogo e depois ele demora pra atacar de novo. Então, se vê que ele tá atacando, desvia só de três hit e depois vai pra cima, tá? Ah, show, bora. Mano, será que a gente já passou aqui? Cuidado, pô, tem um graveto na mão, ele deve ser super. Ó, bom que a minha espadona aqui, ela é... Calma aí, gente. Dropou alguma coisa? Um raio... Dropou o osso de Wither, véi. Talvez ele sirva pra alguma coisa. Cara, esse bioma nasce mais Wither que o normal, percebeu? Então, per... Uh, doeu pra cabeça! Doeu pra cabeça, pô! Você dropou também? Não, mas manda aí pra pegar a conquista também. Aqui, ó, pega aí. Mano, qual a chance de dropar tão rápido, cara? Ah, pô, achei a área de Blaze. Então, eu ia falar a mesma coisa, véi. Achei um spawner de Blaze aqui, LG. Tá, eu vou nesse celular que aquele lá tava muito fechado, eu fiquei com medo. Nice, já consegui, véi. GG, mano. Missão completed. Dropou uma, mas vamos pegar mais. Vamos aproveitar aqui. Vamos pegar mais, cada um. Vamos precisar de uma, pelo menos. Na real, a gente vai precisar de mais ainda, pô. Mais ainda? Pra fazer a poção base, precisa de colocar mais fogo nela. Ah, verdade, véi. Boa, bem lembrado. Cara, eu tô batendo muito rápido agora. Que isso, LG? Olha aqui o bichão. É, eu quase morri. Ele tá defendendo. Vai mesmo, tá? Ô, apô, eu tenho uma espada diferenciada, que ela tem um shockwave. E shock, tu sabe que é shock, né? É, então, tô meio na dúvida também. Ué, bate aí, bate aí, não. Não, vai que machuca. Vamos testar outro bagulho. Aqui, ó, nasceu o boss. Eita, pico. Peraí que eu preciso me recolpor aqui, LG. Apô, vou ter que me dar uma recolha. Eu tô sem calça, então eu tô fraco. Cara, o pior é que ele é meio que um boss. Ai, eu vou morrer. Meu Deus, ele é forte. Mas não tão forte. Matei. É, parece que é a hora que ele ativa aquele escudinho, ele fica invulnerável, né? Ai, mano, que bicho forte, cara. Esses Blaze. Eu acho que ele é tão legal de Blaze Rod. Deixa o Blaze Rod pra lá, toma mais um shockwave pra você ficar ligeiro. Aqui, ó. E, ó, vamos sair daqui, cara. Cara, mas não é o que tu acha que botar uma wheystone em algum lugar aqui, tipo, pra gente poder botar quando quiser. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos só dar mais uma geralzona aqui pra ver se a gente encontra algum item de looting. Porque você sabe como é, né, véi? É, menino puro. Se achar o bagulho que bate rápido, é meu, hein? Não. Ah, tá de bater rápido? Ah, puro. É, é de bater rápido. A gente conversa, LG, a gente conversa. Não, 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 nem venha. Eu fui cuidar do seu túmulo. Ah, que pilantra. Mano. O cabacetinho de raposa, peguei. LG, pega uma metista roxa, puxa pra você aí. Metista roxa? Mas não era pra ser vermelha? Ih, não. Tum, tum, tum. Não que eu saiba, galera. Não sei de nada, não sei de nada. Opa! Eu vou no outro, deu um atos do lado. Ah, botinha que coi rápido, LG. Coi? Aqui eu achei um boot novo pra mim, LG. Cadê? Bota aí, deixa eu ver. Look my boot, man. Cara, tá muito feio. Calma aí, eu vou ficar bonito, relaxa. Apu, olha o que eu achei também. A coleção dos pets tá vindo, Apu. Tá vindo, chama. Tem mais um balzão? Uh, LG, aqui tava bom, hein? Aqui tava bom, hein? Uh, peraí, LG, eu achei um anel aqui, mano. Um anel? Um anel de resistência a fogo, véi. Ô, louco, louco. Usa ele, cara? Mano, eu achei isso, LG. O que que é isso? Eu não sei. Peraí, peraí. Vai, bate. X-Blade, certeza? Calma aí, não, agora espera. Tu me deixou com três coração. Ah, eu tô full lobo agora, olha aqui. Mano, da hora que eu achei a botinha que corre rápido, eu consigo te deixar comendo poeira. Ah, vai comer bico, então. LG, valeu. E aí, tu me deixou. Vai, come poeira aí, vai. Só pra avisar que eu tenho que dar lentidão, tá? Não me provoca. Aí, ó, boa, véi. Uh, achei o Nether Ward aqui, vou pegar também. Ai, sim, véi. Nossa, mano, eu tô achando muita coisa da hora aqui, LG, na moral. Uh, ó, puh. Achei também um anelzinho que dá resistência a fogo. Pro Nether, isso é muito bom, cara. Sim. Cara, por falar nisso, por acaso, assim, no mundo utópico, você tem material pra fazer mais uma mochila? Mano, não. É, cara, então eu vou ter que jogar um item fora aqui, peraí. Não, ô, calma aí. Onde é que você tá? Vem cá. Aqui, atrás de você, atrás de você. Peraí, cadê você, apu? Tô aqui na saída, pô. Nether Forte, seta aí, vambora? Vai, bora. Uh, o problema é que eu vim pro spawn, cara. Não tinha nem outra. Ah, você também não? Não, pô, mas aqui no spawn a gente é perto de casa. É, a base é pra lá. Ô, pô, tem uma WC1 nova ali, bora marcar. Onde, onde? Aqui, ó, do Knight. Essa casa é do Knight? É, leva a plaquinha, leva a plaquinha. Seja bem-vindo à casa drip do Knight. Entre para ver algo incrível. Aí tu entra e... Algo incrível. Ah, não. Algo incrível. Não, mano. Eu vou roubar ele só por causa da piada de mau gosto. Cara, eu vou mudar de lado um bloquinho dele aqui, só pra ver o que acontece. Mano, mas ele não tem nada. Eu ia roubar o cara, o cara não tem nada. Eu vou botar minha sujeira aqui pra ele. Que isso, pô? Ô, vambora, vambora, mano. Eu tô louco pra ver o que você tem de bom aí. Vamos, vamos, vamos fazer a festa agora, pô. E pronto. Pegamos agora ali nossas várias de blazes, temos uma exploradinha no Nether e conseguimos várias coisas. E o menino puta, até os tentando aí, você está vendo, né? Só que tem um rolê, galera. O meu vídeo foi gravado antes do vídeo do Apun, então ele vai ser só amanhã. Então amanhã vocês verem a minha parte do loot aqui, senão vai explorar o vídeo do menino e... Ô, LG, a galera não tá ligada, mano, mas a gente conseguiu muita coisa, cara. Eu quero só ver o que você vai escolher ainda, velho, porque você ainda não escolheu nada, né? É verdade, né? Tem item pra escolher e tem pra dividir. Então, se você quer ver isso, é muito importante que aconteça duas coisas. A primeira é que você ative o sininho e se inscreva no canal, porque isso vai ser aqui amanhã, ou que você também passe no canal da PUC, que também vai ser amanhã lá, hein? Então, passa lá. É isso mesmo. Tá, mas diz aí, ó, LG, você tava querendo a Blaze Rod e os diamantes por algum motivo. Por algum motivo muito importante. Tá, apô, eu vou te dar uma missão. Pegue quatro argilas pra fazer quatro tijolos, tá bom? Quatro argilas, beleza, pode deixar. Enquanto isso, eu vou grifar a sua casa aqui, que eu preciso de uma pedra ali. Ô, como grifar a minha casa, cara? Eu vou pegar do lado do Bruninho aqui, mano. Foi sem querer, tá? Serve quarenta e quatro argilas, velho? Quarenta e quatro? Tu sou o Venminer, né? Não, pô, peguei rapidão aqui, que eu sou muito rápido, com o meu novo pisante, LG, ó. Tá, 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 me explica uma coisa. Como que você não tem uma fornalha até hoje? Isso aqui é uma fornalha, velho. Isso aqui é uma fornalha de comida. Então, não tem mesmo. Tá, vai, vamos ter que... Vamos perto da casa do Bruninho ali pegar. Vamos, tudo que a gente precisar, vamos fazer perto da casa do Bruninho até o dia que ele descobrir, daí nós vendo que dá, pode ser? É, eu ia falar exatamente isso, ô, LG. Tipo, a gente já botou o portal perto da casa do Bruninho, agora a gente tá pegando a pedra do lado da casa do Bruninho. Vai, galera, vou iluminar aí enquanto o Apu trabalha pra nós, tá bom? Vamos ficar aqui com os braços cruzados só esperando. Mano, o meu martelo... Começou, termina, Apu. Começou, termina. Tá time-lapse, gente, é time-lapse. Quantos que você já pegou? Pega só sete que eu tenho uma aqui, tá? Nove, peguei nove. Aí, ó, você que reclamava que eu não tinha fornalha, meu novo aqui, meu novo aqui, meu novo aqui... Oi? O Pedro, que já ganhou um milhão de conquistas desde que a gente tá gravando, não ganhou? Ganhou, aham. Olha a última conquista dele. Ele, agora que ele pegou a conquista de minerar uma pedra. O cara tá zerando o Miley só agora, ele pegou uma pedra. Tu tem carvão aí? Mano, o pior é que eu tenho. Tá, ó, mas diz aí, LG, pra que a gente tá fazendo isso? O que você quer fazer com esse monte de pereguedete que você tá montando? Ah, menino, eu ainda não te contei, não. Você não percebeu que eu peguei quards também, um montão de trombiqueira? Joy vai fazer uma poçãozita que vejo detrás delas paredes. Oh, peraí, uma poção que dá x-ray? Tipo isso? Basicamente, eu vou atrás logo de diamante por causa que, né, money, money. Ah, entendi, entendi. Cara, cara de gênero, mano, é louco. É, eu tenho duas possibilidades. Uma é vender diamante, que quem não quer comprar diamante. E a outra é que muitos itens que eu vou gravitar ao longo da minha jornada, eu vou criar o preso de diamante. Então, ter diamante agora no começo do jogo vai salvar a minha vida. É, boa, 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 boa. Tá, mas peraí, então se você precisa fazer poção, você precisa fazer um suporte de poção, né? É, por isso as varas de place. Ih, pô, você vai ter que pegar mais pedra. Vai lá no buraco do Bruninho. Olha, vai triste, mas vai rápido. Olha, galera, o primeiro processo aqui é a gente craftar um mortar, que serve pra basicamente não se explicar. O mortar não é aquele negocinho onde você aperta e espreme as coisas, não? É, é exatamente isso. Então, a gente bota um diamante e dois quartos e a gente faz um pestle, que eu acho que é um negócio pra gente triturar no mortar. A gente pega as três pedrinhas aqui e mistura o mortar com o pestle e um diamante. E com isso, a gente tem um diamond powder. Ele é bom, galera, confia. O mortar e o pestle nas pedras de volta, coloca três pedrinhas aqui e faz o suporte de poções. O que é isso, mano? É uma mesa, coloca em cima dela. Vou colocar aqui, então. Prontinho. Agora, a Poo, vamos precisar de vidro. Vamos ver se tem areia na área e não vai ter areia na área do Bruninho, a Poo. Demora? Tem o riachinho do Bruninho aqui, tem areia. Tem o riachinho do Bruninho. Nossa, não, eu já estava preocupado, cara. Não, relaxa, pô. Se não tiver coisa pra... Não, tudo que for tem que ser na área do Bruninho. Cara, você tá ligado que na hora que ele descobriu, vai ficar louco, né? Mas pior que vai mesmo, você conhece ele, cara. Vai dar bom. Tá, agora eu vou colocar... Eu vou pegar aqui o pó de blaze, vou fazer dois blaze powders. Um eu coloco aqui e o outro eu vou colocar aqui. E espera esses vidros aqui, que agora demora. Tá, a Poo, perdi a noção do tempo e já tem oito vidros. Se eu vou precisar só de três, então eu vou te dar o resto de presente, tá bom? Que a amizade é isso, tá? Ok. A amizade é isso, mas pega as coisas da área do Bruninho e faz. Agora, a gente faz aqui três potinhos da água. E a Poo, me tira uma dúvida. Onde que tem água? Que aqui eu não tô vendo. Onde que você acha que tem água? Então, ó, vem que eu acabo de mostrar, porque tem o lago de uma pessoa que é a minha vizinha, entendeu? Opa, aqui é bom de pegar água, hein, a Poo? Aqui é bom. E, ó, a gente pega aqui, joga os três frasquinhos com o pó de blaze e depois a gente vem e taca o Diamond Powder. Aí o bagulho tá feito. Pô, peraí, você tá jogando blaze na água? É, tem que fazer isso? É mesmo? Não precisa de nether wart, não? Não, se colocar o blaze, vai dar poção mundana. É dela que a gente precisa. Por quê? Não sei, mas é dela. Ó, poção mundana e agora o Diamond Powder. Ah, o Diamond Powder tem que esquentar, pô. Não esquece desse detalhe. Mano, peraí, você fez de Diamond aqui, né? É, eu fiz de diamante. Ok, então você tá me dizendo que eu posso fazer de qualquer item, qualquer minério isso aí? Ó, dá pra você fazer de carvão, ferro, ouro, todos os minérios. E até de minérios, tipo, de imóveis. Exemplo, ó, dá pra você fazer poção de platino, de zinco. Dá pra fazer de qualquer coisa, cara. Se é minério, tem poção. Mano, muito bom isso aqui, véi. Você me deu uma ideia, Ligê. Ah, vai fazer de carvão, né, Ligê? É óbvio, véi. Olha minhas pornalhas aqui, botar sem carvão, cara. É. Menino, pô, agora que eu esquentei esse pó de diamante, virou pó de diamante calcinated. De que que é isso? Não sei. Mas agora, ele vai colocar aqui e vai funcionar, ó. Quer ver? Que doido, véi. E me diz uma coisa aí, se ele funciona como poção normal, eu posso colocar, tipo, redstone pra aumentar o tempo? Posso jogar, tipo, no pé? Ó, eu não pensei nesse detalhe. Deixa eu ver. Diamond, deixa eu ver se dá pra expandir o tempo dela. Ó, dá pra você fazer ela virar a versão arremessável, ou dá pra fazer aquela lá que pega o bafo de dragão que ela fica na área. Só que a de bafo de dragão perde um tempão, cara. Não pode crer, pode crer. Uh, funcionou, Ligê. Mas, ó, está pronta, pô, está pronta. Eu vou te dar uma, tá bom? Tá, boa, boa. Tá, pô. Agora, então, que você tem a poção, eu também... A gente faz uma pequenininha melhor que a de ferro e a de minerar, que tu acha? Mano, eu super apoio. Inclusive, eu acho que eu tenho diamante aqui, Ligê. Apesar de que o meu diamante, ele é diferenciado. Eu não sei se você já achou diamante no modback, mas esse ore que eu tenho aqui, você não encontra. Por quê? Porque ele não tem, véi. Depois você vai entender quando a gente achar o minério, cara. Mas esse ore você não encontra. Bom, eu tenho algumas outras coisas aqui, véi. Deixa eu ver. Eu tenho... Eu tenho ferro? Eu tenho esmeralda? Não, ferro não. Será que dá pra fazer picarela de esmeralda? Cara, tem o Silent Gear, se pá dá. Mano, mas é que tá, eu não manjo Silent Gear, não, véi. Cara, pega esse esmeralda aí que nós vamos fazer uma picarela inteira de esmeralda pra nós dois, vai. Deixa eu pegar aqui o Silent Gear. Doido, doido. Vai, dropa esmeralda aí. Tá na mão. Ó, eu só não garanto se ela vai ser boa. Não, peraí, que me devolve, então. Me devolve esmeralda, devolve esmeralda. Não, peraí, por quê? Não, porque eu vou fazer de outro material, véi. Eu tenho outro aqui, ó. Eu tenho cobalto, mano. Cobalto? Eu acho que cobalto deve ser bom, será que não? Ih, cobalto não dá, pô. Vai ter que ser esmeralda. Ah, não, dá sim, pô. Cozinha o cobalto, ele virou. Ah, já era, pô. Vai ser esmeralda, você não tem escolha. Diosmium, Diosmium é bom, Diosmium é bom. Hum, ele não... Vai, vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Diosmium é com... Mas tem que esquentar o minério, avô. Mas a gente esquenta, a gente tem carvão ainda. Ele não quer gastar esmeralda, né? Ai, toma, de volta, uma só. Não, de volta. Tá, 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 pega aí, pega aí. Oh, meu Deus. Ó, pô, fiz quatro gravetos aqui de Diosmium. Ok. Peraí, você tá fazendo isso tudo na mão? Tô, ó. Deixa eu fazer a primeira picareta de Diosmium aqui, ó, pô. Ó, bota o graveto e bota a ponta de picareta. Ih, tá aqui, picareta de Diosmium. Tá, ela tem 550 de durabilidade e o mining level dela é... É pelo que eu te digo, é diamante. Isso, é diamante o mining level dela. Ela tem uma eficiência repired de 110%, como assim? Cara, eu também realmente entendo, Mas, pelo que eu te digo, nesse mod dá pra você reparar os itens depois que você gasta eles. Enfim. Ah, pô. Conversar não vai fazer a gente testar o item de jeito nenhum. Nós temos que ir pra mina. Tu sabe onde tem uma ravina pra nós ir? Eu sei, ó. Mas pega aí pra ajudar você a minerar. Ué, tá. Bota. Acho que ia ser de Night Vision também. Achei que era alguma coisa útil. Não, achei que de Night Vision, né? Chega aqui, ó, mano. Por sorte, embaixo da minha base tem uma caverna. Eu acho que o diamante, ele deve estar nas cavernas normais, né? Tipo assim, abaixo da camada 13. É bem cap... Nossa, essa mina tá muito recheada, né? Então... LG, olha só. Eu não sei se você viu já, mano, mas entra na caverna. Só pra você ver o jeito que é a caverna aquática. Tô com medo. Não, sério. Olha que da hora. Tá. O que tem de diferente dela? Isso aqui não existe no Minecraft, LG. É, isso é verdade. Mas é... Olha que doido. É estranho. Tem a Bad Rock aqui. Isso é legal. É, então. Muito doido. Ou, inclusive, LG. Tem a falta de ar também. Olha o que eu tenho aqui na frente, ó. Aqui, ó. O que você achou? Tá, peraí, então. Peraí, vamos tomar a poção e ver se funciona aqui. Vai lá, toma a poção e vê. Funciona, pô. Funciona? Funciona, mano. Que GG. GG, mano. Inclusive, olha o jeito que tá a textura do minério, velho. Muito diferentão, né? Mas calma aí, que tá complicado aqui dentro da água. Peraí que eu tenho uma ideia. Deixa eu testar essa picareta nova aqui já. Não, testei não, velho. Ó, eu tô quebrando aqui, tá? Pessoal é bom. Ué, boa, mano. É melhor que diamante, LG. Você acha? Eu não sei, eu tô na Google ainda. Peraí, vou tentar quebrar um diamante com ela. Dropa diamante. Nice. Ah, já tem oito diamantes. Ô, mas peraí, eu não tô... Que? Oito? Tinha oito aí? Peraí, não tinha oito aqui. Ela duplicou. Peraí, ó, você tá vendo ali embaixo, tem mais um diamante? Não, calma aí, eu vou tomar a poção. Eu não tomei a poção ainda, velho. Toma a poção, ó, pu. Toma a poção, ó, pu. Toma pra ver. Ih. Que da hora, mano. Nossa, tem muito diamante aqui, velho. Ó, pu, eu tô com oito diamantes exatos. Tem um aqui, eu vou quebrar. Vamos ver se tem que ficar dois. Mano, que roubado isso aí. Não dupla calma, velho. Vai. É, agora, menina, pu, a poção dura cinco minutos. Então, vamos minerar pra caramba, tá bom? Bora. Ó, a po, seguinte, aqui tem quatro, tem oito. Eu vou quebrar aqui, vamos ver se vai duplicar. Não, não duplicou, acho que tinha oito, a gente contou errado naquela hora. Cara, mano, que da hora. Mas será que dá pra dar o pigrejo nessas picareta, velho? Cara, eu tava pensando isso aqui. Imagina se a gente mistura esse minério que a gente usou com o diamante. E tem como? Eu acho que tem. É porque, tipo assim, LG, esse mod, o Silent Gear, eu tô ligado que ele é tipo Tinkers, que é um mod que é muito famoso, mas ele dá pra fazer umas paradas diferenciadas, né? É, ó, cara, só do fato de eu conseguir fazer a picareta de uma coisa, tipo, eu fiz o cabo e a partinha que quebra dele de umas minérias diferentes, significa que, tipo, dá pra juntar, né, na teoria. Uhum, uhum. Senão, eu não teria por que fazer isso. Então, dá pra fazer umas fusões loucas, tipo, uma picareta de metade naderita, metade madeira. Se bem que eu acho que essa não é tão boa, né? Eu acho que essa não ia ser boa, não. Tá, ó, mas diz aí. Quantos diamantes você já tá, meu nobre? Deixa eu ver aqui. A gente tá com 35, e você? Mano, eu tô com 33 também, véi. Que parada roubadaça, véi. Esse bagulho é muito bom, ó, pô. E essa picareta aqui é boa, né? Ela dura bastante, né? Não, ela tem bastante durabilidade até, né? LG, LG, LG. Oi, oi, oi. Tá ligado que a gente tava no Nether e encontrou um Goblin? Sei. Apareceu outro aqui, cara. Tem um aqui querendo negociar comigo. Eu quero minerar diamante, cara, me deixa. Cadê tu? Vai que ele não tem coisa boa. Ele vem de Fortuna 4, mano. Fortuna 4? Cadê você, Apu? Fortuna 5. Apu, cadê você? Tô indo aí. Ó, Apu, tô vendo seu nominho. Tô chegando, calma. Aqui, aqui. Ué, cadê o Goblin? Então, LG, é o... Ah, Apu, você não perdeu o Goblin, né? Eu perdi ele, LG. Uai, como é que ele sumiu? Ele tava aqui até agora. Aqui, ele. Achei, LG. Achou? Peraí, cadê você agora? Ah, tô te ganhando. Cheguei, cheguei. Olha, Apu, cheguei. Deixa eu ver. Disco bonito. Fortuna 4. Você tem que dar uma Fortuna 3, uma picareta. Eficiência 6. Será que dá pra juntar? Cara, não. Ele dá Fortuna 5 e um Break em 5 também. Mano, muito OP, velho. Mas o problema é a troca, né? Tipo, precisa de uma cabeça de dragão, cara. Mano, eu acho que real vale a pena ir atrás desses item e guardar pra quando achar um deles, tá ligado? É, então, vale mesmo, velho. Eu já joguei com esse mod do Goblin e ele tem uma troca meio padrão, tá ligado? Então, quando a gente encontrar ele, provavelmente ele vai ter os mesmos encantamentos. Ou, vem pra cá, onde é que eu tô pra você ver? Olha o tanto de diamante que tem aqui, cara. Ah, a minha poção acabou. A sua ainda tá rolando? É mesmo? A sua acabou já? Já. Mas tem mais uma, né? E a minha acabou também. Não, ele já acabou. Quantos diamantes você pegou? Mano, eu peguei 63, velho. Cara, eu peguei 55 porque eu parei uma horinha pra explorar. Então, mano, já temos muito. Acho que por enquanto tá bom. Já dá pra subir, né? Tá bom, tá bom. Véi, por que você não vende sua poção aí, ele já? Acho que vai ter gente que pagaria ouro, hein? Dá pra fazer. Ih, o Pedrux morreu, olha lá. Ixi, lá, lá, morreu, olha lá. Diamante ou F, diamante ou F. Né, menina, pô? Finalmente, conseguimos diamantes. Oi, dessa vez não é pouco, não, LG. Mano, eu tô com quase um pack. Eu tô com 63, diamante. Olha que verdade. Eu tava com 63. Você tava com 55, seu bandido. Olha, ele decorou o número, safado. Porque você tem que botar uma um pra fechar um pack, mano. Não, mas, ó, pô, seguinte. Eu tenho mais uma poçãozinha aí. Como eu já tenho muito diamante, eu vou ver se consigo vender ela depois. Mas, por agora tá bom. E eu também quero parar de ficar na sua casa toda hora. Eu quero fazer a minha. Então, tá na hora de eu fazer a minha casa, né? Ô, não, não, ô, calma aí. Antes de você fazer a sua casa, tem uma coisa que você precisa fazer, véi. Mas, você vai ficar pro meu vídeo aí, né? Safadinho, safadinho. Então, galera, vamos descobrir quantas novas em breve e fazer a nossa casa. Porém, isso vai ficar pra amanhã. Então, se você quer ver isso o quanto antes, quem sabe pode ser até hoje esse episódio. Então, deixa muito gostei. Vamos bater recorde de like pra isso acontecer. E agora, o Apple vai ficar geladinho.